Se desejam elogios dos homens, cada dia mais estamos caminhando para isso. A igreja está deixando a sua origem de humildade e de poder no Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não vai confirmar esse tipo de ministério interesseiro que só está preocupado em riquezas, em luxo, em diversão. Não, Deus não confirma isso. Por isso, esses ministérios não têm a chancela de Deus, não têm o carimbo de Deus, não têm sinais prodígios de maravilhas. Somente intelectualismo, sabedoria humana. E Paulo diz, eu não fui até vocês com supremidade de palavras, mas com demonstração de poder. Paulo diz, eu queria que a fé de vocês se baseasse em Deus, no seu poder, e não em palavras. Não em discursos bonitos, não em coisas que não vão produzir na vida de vocês espiritualidade, apenas emocionalismo. E é o que está ocorrendo hoje. Nós vemos hoje surgirem mestres e mais mestres, livros e mais livros. E nós vemos que as pessoas apenas ficam copiando de outros que já escreveram, juntam aquilo ali e fazem outro livro, mas não tiveram revelação nenhuma de Deus. Não tem nada de novo nisso. É ter apenas resumos dos livros dos outros. Não existe nenhum tipo de revelação. Não existe nenhuma coisa que foi colhida com Deus, um pão descido do céu. São apenas livros e mais livros e mais livros, baseados em coisas já escritas no passado. Alguns vão lá em livros americanos ou de outras, alemães e tal. Coisas que foram escritas muitos anos atrás. Aí junto essas coisas fazem um resumo, fazem um livro. Aí dizem que são coisas que aprenderam de Deus e tal. Mas não. É apenas resumo de outras pessoas que tiveram revelações de Deus. Mas coisa nova realmente assim, que a pessoa foi buscar em Deus mesmo revelação, não se vê. E cada dia mais esses escritores vão se destacando como se fossem pessoas de Deus realmente, como se fossem ministérios dados por Deus. Mas nós olhamos na vida dessas pessoas, não existe nada. Não existe comprovação de Deus. São pessoas que não têm coragem nem de chamar alguém para orar, para ele ser curado. Nem chamar alguém para ser batizado no Espírito Santo. Nem expulsar um demônio no expulso. São pessoas que não têm nenhum tipo de sinal de comprovação dos seus ministérios. Passam a vida inteira só criticando. E muitas vezes criticam errado. Ao invés de criticarem as pessoas que estão contrárias ao Evangelho, eles criticam os que estão realmente fazendo alguma coisa, que estão ganhando almas, que estão produzindo, que estão sendo usadas por Deus. É impressionante isso. Sentam-se atrás das suas mesas para tentarem negar a eficácia do verdadeiro Evangelho. Para negar o poder de Deus operado através do Espírito Santo. É impressionante o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, principalmente. Tópico 2. Pregam com pureza. Paulo pregava por amor a Cristo. Jesus era o seu alvo. Atualmente há muitos falsos obreiros que só visam lucro e bens financeiros. Estes se aproveitam das férias para interganos. Na primeira carta de Timóteo, Paulo coloca como um dos requisitos para aqueles que almejam o ministério pastoral não ser cobsorso de topo e ganância. 1 Timóteo 3.3 Pedro também exortou que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por topo e ganância. 1 Pedro 5.2 O obreiro aprovado não visa lucro material, pois sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Então veja bem que Paulo, Pedro, João, nenhum deles pregava, ensinava visando lucro financeiro. Nenhum deles morreu rico. É uma coisa interessante as pessoas falarem sobre essa prosperidade financeira. Então, nenhum dos apóstolos de Jesus, e nem depois, aí Barnabé, Paulo, Timóteo, Silas, Tito, nenhum deles morreu rico. Que tipo de evangelho é esse? Nós não sabemos que está sendo pregado por aí. Não sabemos de onde tirá-lo. Se baseiam sempre no Antigo Testamento. Porque se fosse basear em Jesus ou nos apóstolos, onde vai achar alguém rico aí? Então é tremendo o engano que existe hoje. Essa falsa pregação, esse falso evangelho. As pessoas só estão visando ganhar dinheiro. Tudo que fazem é para ganhar dinheiro. Escrevem livros e livros para ganhar dinheiro. Estão aí, nas igrejas, dirigindo igreja, pregando. O interesse é ganhar dinheiro. Estão cantando, o interesse é ganhar dinheiro. Toda visão aí é material. Sempre buscando riqueza. É um amor ao dinheiro. E não a Deus. E não as almas. Não as pessoas. Por isso não existem evidências de dons na vida dessas pessoas. Porque os dons operam pelo amor. Você ama as pessoas. Você está orando por elas, para que elas sejam libertas, curadas, salvas. Mas é porque você ama. É o amor de Deus em nós. E não visando lucro financeiro. Não visando tirar alguma coisa da pessoa. Tem muita gente fazendo a obra de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Não é para abençoar as pessoas. Não é por amor. É por ambição. Tópico 3. Não buscam a glória de homens. E não buscamos glória dos homens. 1 Tessalonicenses 2.6. Quando Paulo estava com os Tessalonicenses, ele afirmou que não buscou elogio deles. Infelizmente, muitos buscam glória para si. Estes são movidos a elogios e pajulações. Isso é um perigo para o ministério pastoral e para qualquer servo ou serva de Deus. Tem pregadores e mestres que não aceitam o convite para falar para um pequeno auditório. Só se sentem bem se estiverem dentro de grandes plateias. Pois querem ser vistos pelos homens e não abençoar as pessoas. O obreiro aprovado pelo Senhor busca apontar tão somente o Senhor, e não ele mesmo. Veja, o próprio Jesus disse Como é que vocês vão conhecer a Deus buscando honra uns dos outros, elogios dos outros? Paulo dizia, eu não estou aqui buscando elogio de pessoas, aprovação de homens. Eu não estou aqui procurando agradar homens. Estou aqui procurando agradar a Deus. A pessoa vai cantar um hino na igreja? Ele não quer saber se está agradando a Deus. Ele está querendo saber se está agradando ao povo. Vai pregar a palavra de Deus? Ele quer saber se está agradando ao povo? Estou falando alguma coisa que agrada? Então eu vou falar isso que agrada o povo. O povo acha bom. O povo acha engraçado. Dá lucro isso. Não quer saber se está falando a palavra de Deus. Ele não quer saber a vontade de Deus. Não quer saber se está agradando realmente a Deus. Que é aquilo que Deus quer que ele faça. E ele quer saber se está agradando ao povo. E se está tendo retorno financeiro. Então, hoje nós temos isso aí. Quantos pregadores e cantores cobram caixinhas absurdos? Onde é que eles vão poder cantar ou pregar? Só em mega igrejas. Para grandes plateias. Quem é que vai ter condição de pagar essas pessoas? Então, existe hoje aí um problema seríssimo. Que os pastores estão apoiando essas coisas. São eles que aprovam essas coisas. São eles que assinam os cheques. São eles que passam esse dinheiro para essas pessoas. Pessoas cobrando aí verdadeiras fortunas para pregar, para cantar. Isso é um absurdo. Nós temos aí reuniões e mais reuniões de ministério. Reunião e mais reuniões aí. Grupos de pastores, de lideranças. E o que eles decidem sobre isso? Nada. Continuam aprovando essas coisas. Tem que haver um basta nisso. Tem que haver um teto. É X. Quer cantar aqui? É X. Quer pregar? É X. Passou disso, nós não damos. Não pagamos e acabou. Tem que haver um basta nisso. A obra de Deus não é para enriquecimento. Nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. Jesus amava as pessoas. Queria curar todas as pessoas que ele encontrava. Queria abençoar essas pessoas. Queria libertar essas pessoas dos demônios. Por amor. Era amor. Ele nunca cobrava nada. Paulo nunca cobrou nada. Até trabalhava. Nem gastar. Nem ter algum irmão. Dizia. Eu paguei. E ajudei o Paulo. Ele não queria isso. É isso que nós vemos no Evangelho. Nós estamos vendo aí um Evangelho completamente diferente da Palavra de Deus. São pregadores que chegam na igreja. E passam 50% da sua pregação é falando a respeito de si próprio. Da sua riqueza. Tantos bois. Tem fazenda. Tem mansão. Tem carrões. Tem até avião. Passa o tempo todo dizendo. Fui a país tal. Fui a país tal. E ganhei tanto. E tal. Roupas. Aí. Caríssimas. Demonstração aí de luxúria. Querendo humilhar os outros. Através de suas roupas chiques. Caríssimas. Nós temos que saber. Isso não é próprio de um cristão. Está errado esse tipo de Evangelho que está sendo pregado aí. Então vamos tomar todo cuidado. Vamos corrigir isso. Enquanto há tempo. Então o Evangelho deve visar. Apresentar Jesus Cristo. E não apresentar a si próprio. É apresentar Jesus Cristo. Como Senhor. Como Salvador. Como aquele que cura. Como aquele que liberta. Como aquele que nos conduz ao Pai. Aquele que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Para nos salvar. Nós temos que apontar Jesus. E não a nós mesmos. Vamos aí na parte 2. Dois tipos de vasos. Tópico 1. Vasos de honra. Tópico 2. Vasos de desonra. Tópico 1. Vasos de honra. Paulo estava preocupado com a situação confusa que permanecia na igreja em Éfeso. Ele então usa a analogia dos vasos para mostrar que na igreja existem pessoas sinceras e obedientes aos ensinos de Cristo. São os vasos de honra. Estes adornavam e adoram a casa de Deus com sua santidade e pureza. Deus deseja usar este tipo de vaso. Limpo e sem contaminação. Tem você sido um vaso de honra na casa do Senhor? O crente deve ter uma vida irrepreensível. E isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus mediante a fé. Então aqui Paulo fala de vaso de honra. O vaso de honra, veja bem, o vaso é frágil. Olha, quem criou o vaso foi Deus. E os vasos são frágeis. Agora, na casa de Deus existem vários tipos de vasos. Se você chegar na casa de uma pessoa, vamos aí remontar ao passado. Vamos voltar lá e vamos ver. Uma casa onde tinha vários vasos. Tinha vaso de ouro, tinha vaso de prata, de bronze, tinha vaso de madeira, tinha vaso de todo jeito, vaso de barro. E cada vaso servia para uma coisa. Então tinha vaso que era para honra, ou seja, vaso para guardar coisa importante, preciosa. Mas também tinha vaso que era usado para colocar lixo. Então cada vaso tinha sua utilidade. Todos têm a sua utilidade. Então existe o vaso para honra e o vaso para desonra. Todos são usados. Todos são necessários naquela casa. Então aqui a igreja também tem todo tipo de vaso. Não podemos laçar fora, quebrar qualquer vaso. Vamos fazer de tudo para eles permanecerem na casa de Deus. Agora, sabemos que cada um tem uma utilidade. E sabemos que cada um tem a sua importância. Nós temos que fazer de todo o possível para que todos os vasos sejam aproveitados. Agora, nós temos que fazer de todo o possível também para usar esses vasos de maneira adequada, para que eles sirvam para o bem-estar de todos. Para a edificação de todos.